Olá, bom dia! Terça-feira, dia 11 de novembro, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo ao Noticidade Manhã. Você sabia que de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, a estimativa é de que só este ano, 69 mil novos casos de câncer de próstata sejam diagnosticados nos homens. O que significa a descoberta de um caso, olha só que absurdo, a cada 7,6 minutos. Portanto, se você tem mais de 40 anos, deixe a vergonha e o preconceito de lado, cuide da sua saúde e faça seu exame. Nesta segunda-feira, uma desocupação de imóvel revoltou moradores do bairro Santa Maria, em Salto de Pirapora. A Guarda Municipal e a Polícia Militar deram apoio ao setor de fiscalização. Tratores derrubaram uma construção na rua Benedito Camargo Teixeira. No local, Gislene erguia uma casa para o filho. Cheguei aqui, a máquina estava derrubando. Só estava o meu filho de menor aqui em casa, de 17 anos. E ele entrou na frente da máquina. Mesmo assim, os policiais não pararam. Equipes da Prefeitura ainda tentaram derrubar esta obra, onde Miriam construía uma casa para morar com a família. Eles não vieram com mandato nenhum, você entendeu? E agora eles querem derrubar. Eu acho que não é justo fazer isso, porque eu tenho cinco crianças para criar, você entendeu? Não é uma, é cinco crianças. Vocês acham que é justo a gente trabalhar tanto para poder conseguir um pouco, para poder comprar o material e eles derrubarem tudo? Isso não é justo. Moradores ficaram revoltados e discutiram com representantes da Prefeitura, guardas e PMs. Eles temem que as outras casas sejam demolidas. Mas o chefe de fiscalização disse que a desocupação só vale para imóveis que estão sendo construídos. Todas as residências estão em uma área verde próximo ao manancial. Apesar do local ser invadido, aqui tem energia elétrica. Moradores mais velhos moram aqui há 30 anos. Na delegacia da cidade, três pessoas tiveram que responder por desacato. De acordo com o coordenador-geral do setor de fiscalização da Prefeitura, Edson Alves Rosa, os moradores tinham sido notificados na semana passada sobre o embargo das duas obras, mas se recusaram a assinar o documento e disseram que não sairiam de lá. Só que eles negam a versão e afirmam que não foram avisados da demolição. Para demolir, não foi falado nada. Agora, para sair para trabalhar, chega em casa, a casa no chão. Aí fica complicado, né? É uma situação que ninguém realmente deseja. Dois homens e um menor trocaram tiros com segurança de um mercado no Jardim Veracruz, em Sorocaba. Segundo a polícia, o segurança foi rendido pelos assaltantes, mas conseguiu escapar e atirar em um deles, que permaneceu ferido e foi encaminhado ao hospital regional. Um homem fugiu e o menor foi capturado mais tarde. Com ele, estava uma mochila com o dinheiro roubado. A PM também encontrou perto do local a moto utilizada no crime. E ainda em Sorocaba, dois menores foram apreendidos, suspeitos por tráfico de drogas, nesta noite na Vila Aro. Com eles, a polícia militar apreendeu mais de 100 porções de cocaína, crack, além de um tijolo de maconha. Os menores foram encaminhados a um abrigo. 7 horas e 6 minutos, muito bom dia para você que liga a TV agora, aqui na TV Sorocaba SBT. E acompanha conosco o Noticidade Manhã, nesta manhã de terça-feira, dia 11 de novembro. E olha, um homem foi preso nesta segunda-feira por estelionato em Votorantim. Segundo a polícia, ele tentava fazer um empréstimo de 40 mil reais com um RG falso. Funcionários do banco perceberam o golpe e chamaram a polícia. O suspeito foi levado à delegacia e, por não ter pago a fiança de 3 mil reais, foi preso e será encaminhado ao CDP de Sorocaba. Oito toneladas e meia de produtos eletrônicos, relógios e roupas sem nota fiscal foram apreendidas nesta segunda-feira na rodovia Castelo Branco, em Porto Feliz. Durante a operação fronteira blindada, realizada pela Receita Federal em conjunto com a polícia rodoviária. A mercadoria, que era transportada em um ônibus de linha e de turismo, está avaliada em mais de um milhão e meio de reais. Também foram apreendidos medicamentos abortivos para disfunção erétil e anabolizantes. 96 pessoas foram autuadas e podem responder pelo clima de descaminho. Hora de falar do tempo. A terça-feira deve ser de sol em toda a região. Em Sorocaba, as temperaturas variam entre 15 e 30 graus. Confira como fica o clima em outras cidades. Em Porto Feliz, as temperaturas variam entre 16 e 31 graus. Em Vaz, a Paulista, a mínima de 15 e a máxima de 30. Mesmo a previsão para Jundiaí. Em Votorantim, a máxima de 31 graus. E atenção ao motorista que vai de Jundiaí no sentido da capital. O tráfego é lento na chegada à capital paulista pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes por conta do congestionamento nas proximidades das marginais Tietê e Pinheiros. Na rodovia dos Bandeirantes, lentidão na pista expressa entre os quilômetros 16 e 13. E na Anhanguera, as dificuldades são entre os quilômetros 15 e 11. Na região de Sorocaba, o trânsito é tranquilo por enquanto, principalmente no sistema Castelo Raposo. O Senai de Tatuí realiza um curso para promover a inclusão de pessoas com deficiência na indústria. O Renato Diniz tem os detalhes. De acordo com o IBGE, o Brasil tem 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Só que nem todas as empresas estão capacitadas para recebê-las no mercado de trabalho. Por isso, o Senai de Tatuí promove essa atividade. Será na quarta e quinta-feira, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. São aulas gratuitas voltadas a empresários, funcionários de recursos humanos e de segurança do trabalho das indústrias. O objetivo é mostrar como estruturar a empresa e como implantar programas de inclusão. As inscrições devem ser feitas no site www.ciespsorocaba.com.br. As inscrições pelo site do Ciesp Sorocaba, mas as aulas serão no Senai de Tatuí. 7 horas e 11 minutos, hora de você acordar, levantar o filho, arrumar ele para ir para a escola, hora de tomar aquele café gostoso, não é verdade? Pois é, então faltando pouco mais de um mês para o Natal, os shoppings já se preparam com a decoração de Natal, que está bem bonita. E com isso, aumenta também a expectativa de vendas nas lojas da região. Veja. O clima de Natal já chegou nesse shopping de Sorocaba. Henrique trabalha 8 horas por dia para deixar a decoração pronta até o próximo fim de semana. Para ele, um esforço que vale a pena. Natal traz alegria para muitas pessoas, né? Eu acho que vale a pena, no fim de tudo, poder passar essa alegria para outras pessoas. 500 metros quadrados do shopping vão receber enfeites. Duas árvores de 8 metros e meio de altura serão montadas. Uma extensa programação com o tema Vila de Natal foi apresentada à imprensa. Este sábado agora, dia 15 de novembro, nós inauguramos o Natal com a chegada do nosso esperado Papai Noel nas nossas alas Norte e Sul, a partir das 20 horas, aqui no shopping. Nossa novidade esse ano, a gente traz novamente um personagem conhecido da criançada, mas com um tema muito específico, que é a Vila do Papai Noel. Com casinhas, cachorrinhos, pontes, para que as crianças possam ter uma maior interatividade. E com todo esse clima de Natal, a expectativa dos lojistas não poderia ser diferente. Eles esperam vender até 15% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. O setor de tecnologia, sem dúvida, é o mais esperado para esse ano, para o aumento de vendas. O setor de roupas também deve lucrar com o Natal. Nesta loja, 750 ternos e 2 mil camisas devem ser vendidos até o fim de dezembro. Agora que é chegado o 13º e com as listas de amigo secreto, presente para a família, presente para o amigo, as vendas têm que aumentar. As pessoas que comprarem o presente por aqui ainda poderão participar de um sorteio. O cliente, a cada 350 reais em compra, tem a oportunidade de apresentar o cupom, a nota fiscal, no nosso balcão de troca e receber um panetone. E também, concomitantemente, um cupom para concorrer ao sorteio de cinco veículos. O Noticidade de Manhã fica por aqui. Outras notícias ao meio-dia e 45, no Manchetes Noticidade com Nolan Roberto. E a gente encerra esta edição com imagens ao vivo da Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, no Alto da Boa Vista, em Sorocaba. Onde, neste momento, o trânsito é tranquilo, nos dois sentidos. Tanto para quem segue no bairro do Éden, distrito industrial da cidade, quanto para quem segue ao centro de Sorocaba. Um ótimo dia para você e a sua família. Saúde e sucesso! Saúde e sucesso!